Oi, olá! Hoje eu vou fazer uma arte. Eu vou customizar essa capinha de iPhone. É uma capinha simples que eu comprei no Hyakuen Shop, no Seria, mas tem no Daiso. Então, eu vou customizar ela, porque eu tenho uma igual, então, assim, eu quero uma mais bonitinha. Então, eu peguei dois alicatinhos aqui, eu vou pregar esses lacinhos e eu vou usar pistolinha de cola quente. E é isso que eu vou fazer. Bom, aqui são lacinhos de cabelo, ó, prendedorzinhos de cabelo que eu escolhi. Você pode usar o que você tiver na sua casa ou o que você quiser comprar. Aí, aqui, ó, ele era colado, eu tirei e eu vou colar na capinha. Então, eu já volto. Então, eu arranquei já os dois elastiquinhos e agora eu tô escolhendo um jeito aqui que fica bonitinho pra eu colar os lacinhos. Aí, você pode colocar do jeito que você quiser, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que que eu faço. Já volto. Esse foi o resultado da capinha. No meio do caminho, eu descobri que a cola quente não colava o material da capinha com o lacinho. E então, eu tive que colar com o Super Bonder. Eu gostei, eu achei que ficou bem colorida, bem legal, bem diferente. E é uma capinha única que só eu tenho. E agora, eu vou usá-la. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!